Olá, boa noite. Boa noite. Parlamento fechado. Presidente da Assembleia suspende a sessão que votaria projetos de ajuste fiscal do governo. Legislativo gaúcho foi cercado por servidores que impediram a entrada de deputados. Empresários e trabalhadores avaliam impactos do pacote de ajuste do governo federal. A operação do Ministério Público desarticula a quadrilha que fraudava concursos no Estado. Na segunda matéria especial sobre a Semana Farroupilha, os segredos da fabricação da erva mate. E o sucesso de um projeto de educação musical para alunos de uma escola de Santa Maria. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Depois de um dia tenso e tumultuado, o presidente da Assembleia Legislativa cancelou a sessão desta terça-feira que votaria os projetos prioritários para o ajuste fiscal do governo. O repórter Carlos Votti está no parlamento e tem as últimas informações para a gente. Boa noite, Carlos. Boa noite, Daniel. O clima no entorno da Assembleia agora é tranquilo, bem diferente de hoje à tarde, quando cerca de 5 mil pessoas, entre servidores e sindicalistas, impediram a entrada de deputados e funcionários da casa. A sessão teve que ser suspensa. Confira na reportagem de Lizelle Félix. Eram quase 3 da tarde quando um comitê que representa 47 sindicatos negociou a abertura da Assembleia Legislativa. O acordo era liberar a entrada para que os deputados negociassem a retirada do pedido de urgência dos projetos. Mas um grupo se negou a sair. Após muito tumulto e discordância entre os servidores sobre a liberação ou não das portas, a Assembleia Legislativa foi fechada pela primeira vez na história. Na democracia tem o direito de reivindicar, mas dentro da lei e da regra. Não pode impedir de entrar no parlamento. Nós temos 180 anos de existência e é a primeira vez que nós somos impedidos de trabalhar. Na rua lateral à Assembleia, deputados conversavam sobre o ocorrido. Nós achamos que essa semana deu. Nós queremos ter mais tempo para conversar sobre esses projetos. Eu acho que é um tempo para o governador amadurecer. Ele viu tudo o que aconteceu hoje aqui. É um clima muito ruim. De acordo com o presidente do parlamento, amanhã deve haver uma reunião entre os líderes das bancadas para avaliar a situação. Vamos ver o clima como é que está e a gente espera que esteja calmo. Eu tenho muito receio. A gente tem que proteger os manifestantes para que nada aconteça a eles, nada aconteça aos servidores da Assembleia que foram impedidos de trabalhar hoje, assim como não aconteça nada aos parlamentares e todos que se manifestam, democraticamente. Este professor de direito constitucional defende o papel mediador da Assembleia. Antes de tudo, requer-se diálogo, maturação das decisões. independentemente de o governo estadual ter ou não maioria na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa deve ter a altura de ser uma mediadora entre o governo do Estado e seus servidores. E foram sete horas de Assembleia sitiada. E o movimento começou logo cedo. Confira na reportagem de Angélica Coronel. Professores, funcionários das fundações estaduais e ligados à segurança e saúde do Estado fecharam todas as entradas da Assembleia desde o início da manhã. Funcionários do Legislativo e deputados que chegaram para entrar no prédio foram impedidos. O presidente da casa chegou a falar em estado de sítio. A Assembleia só foi sitiada uma vez na história. Foi durante a Revolução e durante a ditadura. Nós estamos na democracia, estamos dialogando já com todo o movimento unificado. Pelo regimento da Assembleia Legislativa, apenas o autor da proposta, ou seja, o poder executivo, pode pedir que a votação não seja realizada. O presidente da Assembleia e lideranças do movimento unificado negociaram a realização de uma reunião com os líderes dos partidos. Nós não queremos com o mundo nenhum, por isso que nós queremos negociar aqui. Nós vamos fazer um corredor e vão passando todos os deputados que são... Não, não, senhora. Não, para um pouquinho. A casa é nossa. Sim. Nós vamos convidar vocês para entrar. Mas o acordo não foi cumprido. Acho que a negociação também vai passar por esse pedido. Nem que seja de não haver, não dar cora e não sair a sessão hoje. Aos poucos, os deputados foram deixando a frente do Palácio Farroupilha. O presidente da Assembleia e outros deputados do governo foram cercados pelos manifestantes. Houve tumulto. Os parlamentares caminharam mais de 200 metros em meio ao cerco e sob gritos pedindo a retirada do projeto. É juíza! É juíza! É juíza! Essa previdência é para daqui a 40 anos, gente. Não é para agora. Podemos discutir, tirar o meia-dôs e discutir isso aí. A reunião entre os líderes partidários e os líderes do movimento unificado precisou ser transferida aqui para o Memorial do Legislativo, um prédio anexo à Assembleia. Servidores fecharam as portas, mas aos poucos os deputados conseguiram entrar. E por enquanto não há uma decisão sobre a votação dos projetos. As matérias podem ser apreciadas tanto nesta semana, durante uma sessão extraordinária, quanto na terça-feira que vem, no dia 29. Se forem apreciadas na próxima terça-feira, o governo deve enfrentar um protesto ainda maior, já que para a data também está marcada a apreciação de outro projeto polêmico, o do aumento de ICMS. Carlos Fock, para o Segunda Edição. Chove o dia todo na região sul do estado. Em Bagé, são esperados cerca de 50 milímetros. E as temperaturas caem. A máxima não passa dos 20 graus. Em Pelotas, céu encoberto, com chance de chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 14 e máxima de 21 graus. As temperaturas também ficam amenas no litoral sul. Em Rio Grande, máxima de 21 e previsão de tempo fechado desde cedo. E veja ainda nesta edição, na segunda reportagem da série sobre a Semana Farroupilha, o processo de fabricação da bebida símbolo dos gaúchos. E logo após o intervalo, o Ministério Público desarticula a quadrilha que fraudava concursos no estado. Nós já voltamos. Quarta-feira de muita chuva e alerta para temporais em todo o leste gaúcho. Em Porto Alegre, o sol da manhã logo dá lugar à instabilidade. E a chuva pode vir acompanhada por ventos fortes, raios e até granizo. Tem risco de tempestades também em Novo Hamburgo, onde deve chover forte, principalmente durante a noite. Mínima de 16 e máxima de 27 graus. No litoral norte, o volume de chuva pode chegar a 85 milímetros. Em Tramandaí, a instabilidade vem acompanhada de trovoadas e também tem risco de granizo. A máxima é de 23 graus. E o governo do estado paga amanhã a quinta parcela de R$ 400,00 do salário do funcionalismo gaúcho. A quarta, também no valor de R$ 400,00, foi depositada hoje. Com os pagamentos, 72% dos servidores tiveram os salários do mês de agosto quitados. Para os funcionários que recebem acima de R$ 3.200,00, a última parcela deve ser paga até a próxima terça-feira, dia 22. E agora a gente fala sobre o ajuste fiscal do governo federal. As novas propostas receberam críticas aqui no estado. Com o pacote divulgado na segunda-feira, a União quer reduzir despesas e aumentar receitas. Nas ruas, a população não vê com bons olhos a criação de novos impostos. Acho que nós não temos que pagar mais impostos. Acho que o governo já pode fazer bastante coisa com os impostos que a gente já paga. Estou apavorado, porque isso não é pacote, isso é um pacotão, isso é para destruir nós. Para a Fiergues, o pacote vai prejudicar a indústria gaúcha. As empresas não aguentam mais esses cada vez mais impostos, mais taxas, mais CPMF. Mas isso vai ficar muito, muito difícil mesmo de competir nesse país. Preocupada com o aumento do desemprego, a força sindical diz que o governo deveria fortalecer a indústria. A gente não vê nenhum movimento do governo federal onde direcione o país a sair da crise investindo em indústria, investindo em emprego. Pelo contrário, nós estamos caindo numa crise que é com forte desemprego. Esse economista explica que a perda de grau de investimento do Brasil no exterior foi decisiva para a adoção das medidas anunciadas pelo governo federal. Medidas que efetivamente podem recuperar esse rebaixamento. Se forem aprovadas, eu não tenho dúvidas que 50 bilhões de reais que estão aí colocando, se a gente for englobar essas duas atividades, tanto de cortes de gastos quanto aumentos de impostos, provavelmente nós podemos atingir o chamado superávit fiscal em 2016, que o ministro Levi está considerando adequado no Brasil, que é 0,7% do PIB. Desarticulada uma quadrilha que fraudava licitações para a realização de concursos públicos em prefeituras gaúchas. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e em outros cinco municípios. Seis pessoas foram presas. O Ministério Público não descarta a possibilidade de anular os processos seletivos encaminhados pelos supostos fraudadores. A operação aconteceu simultaneamente em seis municípios, envolvendo dez promotores, a polícia do Ministério Público e a Brigada Militar. Em Porto Alegre, a equipe foi até a residência de um dos suspeitos e depois no local da empresa P+, Recursos Humanos Limitada. Computadores foram apreendidos e foi decretada prisão preventiva para o proprietário da empresa. A Pontua é uma empresa que foi a falência. Então ele está desativando a Pontua, fugindo do pagamento das suas responsabilidades, transferindo tudo para a P+. Constituiu a P+, em nome de uma irmã que mora em Florianópolis. Eles permitiam a ele elaborar qualquer documento em nome da irmã. E também uma folha de ofício, toda ela com a assinatura da irmã, dando a ideia, dando-nos a entender que ele estava treinando a assinatura da irmã. O Ministério Público chamou a operação de cobertura porque as empresas davam cobertura umas às outras para fraudar o resultado de licitações. Também há indícios de lavagem de dinheiro. Aqui nós fizemos um diagrama que espelha bem a organização. São as empresas todas que se alcançavam esse auxílio, essa cobertura recíproca, trocavam mensagens, buscavam essa facilitação, pedindo que outras empresas participassem da licitação, ofertando valores superiores ao que aquela que seria escolhida pela administração municipal viesse a ser a vencedora do procedimento. As investigações levaram a uma quadrilha de seis sócios em sete empresas. Todos foram presos hoje pela manhã. A única participação referente a prefeito municipal até o momento é desrespeito ao prefeito de Jacuizinho. A fraude acontecia desde 2010. Mais de 40 concursos públicos municipais estão sob suspeita. Comprovada a fraude, nós, evidentemente, os colegas com atribuição nas comarcas, ingressarão com ações anulatórias das licitações, porque o procedimento foi viciado, fraudado. E isso atinge, certamente, o concurso realizado por essa empresa. É um efeito reflexo, um efeito dominó. Os bombeiros levaram mais de nove horas para controlar o incêndio no morro da Apamecor, na zona sul de Porto Alegre, na noite desta segunda-feira. Cerca de 60 integrantes da corporação trabalharam no controle das chamas. No fim da noite, o grupo ainda recebeu o reforço dos bombeiros voluntários de Eldorado do Sul. O incêndio começou por volta das 4h30 da tarde. Em menos de três horas, parte do morro da Apamecor já estava tomada pelas chamas. Esse foi o único local pelo qual a nossa equipe conseguiu chegar próximo de um dos focos do incêndio. Daqui não dá para ver, mas nesse momento, são pelo menos seis caminhões do corpo de bombeiros tentando controlar as chamas. Desesperados, moradores das proximidades lutavam para apagar o fogo. Estava pegando fogo perto da minha casa ali. A gente conseguiu, o pessoal conseguiu apagar. Aí eu vim correndo, eu trabalho em Viamão. Aí eu vim correndo para ajudar a apagar, né? Um helicóptero do suporte aéreo da Polícia Civil foi acionado para iluminar a região e ajudar os bombeiros no combate ao incêndio. Do outro lado do morro, mais apreensão. Dessa vez, dos moradores do Condomínio dos Montes, no bairro Nonoai. Estamos prestando apoio com o equipamento, que é um holofote, visando a auxiliar o trabalho dos bombeiros e, principalmente, evitar que alguma casa venha a ser atingida. Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, o incêndio pode entrar para a história da cidade. Que, na verdade, foi um grande incêndio, né? De grande repercussão aí que o vento ajudou a que se alastrasse, né? Pelo morro aqui, pela vegetação. E talvez tenha sido um dos maiores incêndios de vegetação de Porto Alegre. No Oeste Gaúcho, a quarta-feira vai ter chuva desde cedo. E ela pode vir acompanhada por ventos fortes. Em Uruguaiana, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em São Borja, o dia intercala períodos de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva e céu encoberto. Os termômetros podem atingir 32 graus. As temperaturas ficam mais agradáveis em Alegrete, onde as máximas não passam dos 25. O tempo fica fechado e a instabilidade deve continuar nos próximos dias. E assista, depois do intervalo, os segredos da fabricação de erva mate na segunda reportagem especial sobre a Semana Farroupilha. A gente volta já! Quarta-feira de tempo chuvoso na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, céu encoberto com chance de chuva forte a qualquer hora. Máxima de 27 graus. Em Santa Maria, amanhecer com termômetros na casa dos 19 graus e tempo fechado. O acumulado de chuva pode chegar aos 50 milímetros. Também deve chover muito em Cachoeira do Sul, onde as temperaturas variam dos 20 aos 27 graus. Para todo gaúcho que se preze, não pode faltar o bom e velho chimarrão. Ainda mais na Semana Farroupilha. No episódio de hoje da série sobre o 20 de setembro, vamos conhecer os cuidados na produção de erva mate. Quem mostra pra gente é a TV Fevale, parceira da TVE em Novo Hamburgo. Responde aí, qual gaúcho resiste a um belo chimarrão como esse? Mas para um bom chimarrão é preciso uma boa erva mate. E essa verdinha aqui, percorreu um longo caminho até virar chimarrão. Segundo o mito Guarani, um velho índio não teria conseguido acompanhar as andanças da tribo. A filha dele então decidiu ficar com o pai, mas ele não ficou contente com essa situação. Queria que ela continuasse também acompanhando a tribo. Então, o deus Tupã teria ensinado aos dois uma bebida forte e revigorante com as folhas da erva mate para que os dois pudessem continuar as andanças. Essa lenda já tem alguns séculos e é apenas uma versão. Se antigamente o mate era feito de forma artesanal, hoje essa produção foi industrializada. Nessa ervateira em Sapiranga, por exemplo, tudo começa com a chegada dessas sacas da folha seca que vem aqui do estado ou do Paraná. A erva assim é chamada de cancheada. Aí é despejada nessa máquina e tudo começa. Nesse processo definido, ela vai direto para a parte de socagem, onde o rapaz abastece a matéria-prima e ela vai ser socada, como é artesanalmente feito o produto. Ela é socada e depois ela é definida no padrão de qualidade. E olha, tudo é feito assim, de forma artesanal há pelo menos 30 anos. Tudo para preservar o sabor. A cor da erva mate é a umidade e tudo isso se mantém na tradição como era feito antigamente. Nós só aprimoramos o processo para manter esse processo, essa origem de sabor. Porque a erva mate só abre esse sabor no processo artesanal ainda, no rústico, aprimorado para a indústria. Depois do primeiro processo, a erva mate passa para esta outra grandalhona. E o barulho é ensurdecedor. Olha, essa máquina que dá medo só de olhar é o chamado socador. É onde a erva começa a ser moída. E se a gente pudesse sentir pela tela o cheirinho, está um verdadeiro cheiro de erva mate aqui, né? Como que funciona essa máquina? Essa máquina é uma máquina rústica, tá? Que foi aperfeiçoada para virar em escala industrial. Então, a matéria-prima é abastecida no abastecedor e ela passa na sequência. Se você viu o chão tremer, é o peso que tem, são 28 mãos. Então, cada mão, ela eleva em torno de 150 quilos, que é o conjunto das navalhas, mais o peso, para dar a pressão de socar a erva. Dos socadores, a erva vem por canos para o reservatório, que aos poucos fica que nem este, cheio. E repare na cor e nos movimentos ondulados que ajudam a misturar o produto já pronto. Logo, logo, essa vai ser a base de um dos símbolos da hospitalidade dos gaúchos. Aí, é só moldar a embalagem, colocar a erva no pacote e conferir na balança. Parece rápido, mas essa é uma das máquinas mais lentas. Três pacotes em 40 segundos. 200 mil quilos por mês, que passam por um rígido controle para não decepcionar ninguém na hora de sorver o amargo. Na verdade, a gente tem que cuidar todo o processo, tem que ter um controle de qualidade na indústria, para que o produto saia conforme adequado, conforme necessidade. Hoje, com a mesma base de erva mate, podem sair mais de 30 produtos, para paladares modernos e conservadores. E para preparar, não tem segredo. Coloca a erva, aquela ajeitadinha na cuia, água quente e é só aproveitar. E depois de todo aquele processo, finalmente chegou a hora de degustar um bom chimarrão. É bom, só faz bem e preserva as tradições nesse 20 de setembro, né? É isso aí, a gente faz de tudo para levar o melhor chimarrão para os nossos gaúchos. Isso aí, obrigada. E você também pode comemorar em alto estilo com um bom março. Tempo instável em todo o norte do estado. Em Caxias do Sul, a quarta-feira começa com mínima de 16 graus e muita nebulosidade. Pode chover a qualquer hora do dia e tem alerta para temporais. A previsão do tempo é a mesma para Passo Fundo, onde as temperaturas chegam aos 27 graus. Em Ijuí, calor de até 30 graus. O dia amanhece com sol entre nuvens, mas tem risco de chuva forte com trovoadas a partir da tarde. E agora vamos falar de uma história que alimenta a esperança de quem acredita na educação. No centro do estado, um coral ensina as crianças notas musicais, afinação e diferentes melodias. A iniciativa é da Escola Duque de Caxias de Santa Maria. E os jovens gostaram tanto que as vagas para novos alunos já estão esgotadas. Conheça como funciona este projeto na reportagem da TV Unifra. Muito legal isso, mas eu não imaginava que eu ia chegar até aí. Que eu ia saber cantar bem assim, sabe? E agora você está cantando bem? Eu acho que sim. A timidez na fala contrasta com a confiança na voz. Segurança que vai sendo conquistada aos poucos. Tudo graças ao carinho de Juliana Pires. A cantora, filha do músico Beto Pires, se dedica a seguir a carreira do pai com apresentações nos palcos com uma voz que ganha novos admiradores a cada show. Mas o grande projeto de Juliana vai além de emocionar e encantar o público apenas com o timbre e a técnica vocal. Ela quer passar adiante o que aprendeu com a vida, com a arte e dar oportunidade para as crianças também se apaixonarem pela música. Muito focada na música clássica. Então eu passei desse repertório. Comecei com músicas mais fáceis até subir de tom e a voz deles se tornarem, de certa forma, vozes líricas. Cada um tem realmente o seu tempo de aprender, né? Cada um tem dificuldades diferentes na música. E foi assim, ó, foi muito legal porque eu comecei com sete crianças somente. Aí depois todos eles ficaram sabendo. A cada oficina as coisas foram evoluindo. O que poderia, no início, ser uma espécie de brincadeira para as crianças foi se tornando uma coisa séria, uma espécie de compromisso. Querem ver? Alguém aqui pensa em matar a aula de música? Não! Não existe, assim, forçar. Chega 13h30, 5h30, 4h30, a hora que tu marcar eles estão aqui. O projeto foi oferecido pela própria cantora para ensinar os alunos. No início ele era financiado pelo governo federal com o programa Mais Cultura, mas no fim do último ano a verba foi cancelada. Foi aí que a escola se mobilizou e se reuniu com os pais para seguir com as aulas. O dinheiro serve para o transporte e a alimentação da professora. Para muitos pode parecer pouco. Para eles, a garantia que o desenvolvimento dos talentos dos integrantes do Coral Ilumina não vai parar por falta de iniciativa. A dedicação dos pais, professores e da Juliana é retribuída pelo encanto, o amor pela música dos alunos que se esforçam para evoluir a cada aula. Como a gente faz, cada vez mais a gente vai vendo que a gente vai melhorando. Elas se propõem, elas estão sempre dispostas, elas estão sempre procurando, né, a aprender. Elas se envolvem muito nesse projeto. Atrai mais elas à escola. Atrai, traz elas mais para junto da escola. Um projeto que se torna uma esperança para a educação. Há quem queira ensinar coisas diferentes. Existem alunos esperando por iniciativas. O projeto é apenas para algumas crianças da escola Duque de Caxias. Mas quando se busca passar adiante uma oportunidade, mesmo com todas as dificuldades, a finalidade de ver a evolução e o aprendizado das crianças fala mais alto. E uma última informação, o Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido do governo do Estado para evitar o bloqueio de contas em caso de atrasos do pagamento de parcelas da dívida com a União. O ministro Marco Aurélio de Mello baseou a decisão na cláusula do contrato que permite ao governo federal bloquear as contas do Estado em caso de não pagamento da dívida. O governo do Estado ainda pode recorrer. E nós voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.